em cima, na base inferior e na base superior Netão, que que é isso Netão? Chantilly no pneu Netão? Olha aqueles bolos de internet que parece uma coisa e a outra que que é isso Netão? Rapaz, você dá uma mordida aqui, você vai ficar banguelo na hora, isso aqui é um pneu mesmo, borracha murciça isso aqui meu amigo, olha lá, esse aqui é o step da exterminadora, trocou o bico e não parou o vazamento, mas não trocou o bico aqui tá, não trocou aqui, olha lá o problema aqui, vazando no ar, olha isso, vazando no ar, e aí que que tem que ser feito aqui, desmonta essa roda, lava bem lavado e só fazer geralmente resolve, se não resolver, passa aquela cola preta de borracheira aqui no talão do pneu que resolve, olha lá, olha o vazamento interessante que vazou por tudo né, vazou no ar inteiro, olha isso então vamos fazer hoje uma revisão da terminadora, olha lá ela lá, já tá no elevador, o radiador vazou, o radiador de alumínio vazou, vocês vão acompanhar tudo isso daqui a pouco Puxa a vinheta Puxa a vinheta Puxa Clássia, o seu canal preferido, o seu canal número 1, assista ao vídeo e fique fã, olha aqui, ela está de volta fazendo um serviço a exterminadora, Hylux exterminadora, sim, tem vídeo dela no canal, tem uma revisão completíssima no canal que é neste vídeo aqui ó, neste vídeo você clica nesse card e confere a primeira vez que fizemos dela, uma revitalização, após isso teve outros vídeos dela, vocês vão ver ao longo do vídeo eu colocando, inclusive a troca do radiador, a gente colocou o radiador da marca Master Cooler e ele furou os seus senhores, tem alguns dos nossos reclamando disso, já entrei em contato com o pessoal, já estão sabendo, vamos resolver por aqui e a gente vai ver com eles depois, vamos resolver, só que ele não furou, ele, esse radiador de alumínio segundo o pessoal da Master Cooler, ele é muito sensível, ele é ótimo para trocar calor, mas ele é muito sensível, se não tiver usando realmente o aditivo do radiador, ele vai fazer esses furos espontâneos, vocês vão conferir agora, como é que é o furos espontâneo, não bateu nada, simplesmente furou, então mais do que nunca, fica sem a necessidade de usar sim, aditivo com radiador, Netão, quer dizer que você não colocou? claro que não, senhoras e senhores, a gente fez uma limpeza profunda, por duas vezes, nesse sistema da exterminadora, mas é aquela coisa, aqui como você anda com um veículo muito tempo sem aditivo, vai encrustando dióxido de ferro, como você ruge lá pelo bloco em locais que não tem acesso, e aí você vai usando aditivo e vai sujando aditivo, sujando e acontece coisa como essa, e aconteceu, vamos tirar fora aqui, vocês vão acompanhar, e vamos fazer mais um serviço ali, troca de óleo, filtro e outras coxitas massas, vamos lá ver a exterminadora de seu ligeirinho? a exterminadora tem um visual style demais, senhoras e senhores, olha só, esse pneu aí, coloquei na Garbosa por causa dela, quando eu coloquei na exterminadora que eu vi que era macio, falei, não vou trocar, show de bola, hein, e o Marcelão quer colocar a capota na Ziz Top também, aquela capota que era da Garbosa, vamos, vocês vão ver, estamos finalizando a Ziz Top, senhoras e senhores, show de bola, hein, então, vamos lá, aqui a exterminadora, certo, olha lá, olha um vazamento aí, ó, tá vendo como que tá amarronzado esse vazamento, essa marca d'água aí toda amarronzada aqui, é aquilo que eu falei, né, que eu trouxe no vídeo, dióxido de ferro, infelizmente ou felizmente, não sabemos, quando você coloca aditivo, ele vai limpando, olha a água que saiu fora, ó, então, não tem jeito, senhoras e senhores, infelizmente, não é defendendo o radiador, não é nada disso, a verdade, a verdade, estou falando somente a verdade, nada mais que a verdade, certo, e aí, quando você coloca, tem que fazer uma troca, e foi feita a troca também, tá, foi feito tudo, realmente, é que, assim, essa sujeira de sistema de arrefecimento, depois que suja, pra tirar, dá um trabalho, como o Leonardo tá removendo aqui, já, o radiador, ficou, tem dois furos, vocês vão ver, tem um furo em cima, e um furo embaixo, já vai tirar os dois, já vai tirar, e aí, vamos levar pra soldar aqui mesmo, certo, o que que eu pensei, pô, se tirar esse radiador, mandar pra Curitiba, pra voltar, vamos fazer o seguinte, vamos, já avisei o Juliano, já, da, 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 da Masterful, vamos tirar ele fora aqui, aqui, vamos levar, é, pra resolver por aqui, e vamos ver se tem algum, algum respaldo, alguma coisa, tudo que, tudo que, tudo que a gente decidir com relação a esse radiador, você vai saber, nesse vídeo, beleza, deixa o milionário agarrado na orelha ali, a alternadora apareceu num vídeo esses dias aí, justamente pra gente ver esse vazamento, a gente descobriu onde era, olha, olha o adesivo antigo da oficina, bem antigão ainda, ainda era assistência técnica, só tem muito bicho, agora, e depois, aí evoluiu para, auto mecânica 4x4, que aí, atende, várias marcas, beleza, então, é isso aí, show de bola, eu e a equipe, vou mostrar ali, ó, a SW4 97, e a, Exterminadora 2000, sensacional, hein, sensacional, vamos fazer o troca do óleo, o fio, o de se eu tá usando o Vardal, vamos fazer o que agora, soldar, levar pra soldar, e vamos dar uma lavada, vamos botar um limpar radiador, de novo, vamos dar uma lavada, em tudo, pra gente colocar novamente o aditivo aí, beleza, vamos tentar dar mais uma lavada nela agora, que agora aproveitar, agora que já, digamos, amoleceu a sujeira, vamos novamente, usar mais produtos, pra gente fazer essa limpeza aí, sensacional, então, é isso aí, vamos drenar o óleo do motor, quem lembra que Exterminadora fez um serviço de garantia, com o retetor do volante, justamente por causa daquele serviço da Exterminadora, eu falei, vamos parar, de usar retetores aí, dessas marcas que se dizem de qualidade aí, vamos parar, é original, ou o NOC, que é o mesmo original, certo, o óleo do motor, o óleo do motor, como tinha que ser, o petróleo saindo aí de dentro, motor diesel, sempre digo isso, não há nenhuma novidade, não há nada errado, sai pretão assim mesmo, assim, desse jeito, chega, chega aí, chega escuro, quando sai o óleo, o radiador está removido aqui, vídeo, o radiador está removido aqui, olha lá, estão vendo ali, o marrom, esse marrom parece terra, mas não é, é o ferrugem do bloco, principalmente, principalmente do bloco, que faz isso, então tem um vazamento aqui, e eu estou ali, são dois vazamentos aqui, e eu não tenho como condenar o radiador, não tenho, não tenho, não tenho, é bom saber que ele é sensível, certo, é bom saber que ele é mais sensível, do que um radiador convencional, a esse material abrasivo, essa sujeira, olha lá, então a gente tem que saber, que esse radiador tem que ter ainda mais cuidado, certo, para utilizá-lo, para utilizá-lo, vamos fazer o seguinte, a gente vai, reafirmando o que eu estou dizendo para vocês, a gente vai, dizer o que, vai tirar, essa, vamos aproveitar agora, lavar ele, tudo, vamos fazer uma nova lavagem agora, nova de novo, lavar, enxaguar com água, jogar fora, vamos fazer, vamos dar uma agarrada na areia, para limpar isso aí, beleza, vamos lá, quero mostrar para vocês o pneu, o pneu, o pneu já, do step está pronto, ali ó, cadê o step, cadê ele, está lá, estava aqui agora, esse é o calheiro, dono daquele Uno Imortal, tem um Uno Mad Max, é o Paulo aí ó, eu faço a revisão do Uno Mad Max, e ele faz a manutenção do barracão, e aí a gente vai se entendendo, beleza, acho que o pneu está no lavador, daqui a pouco a gente olha, como está o step dela, vocês lembram lá no começo do vídeo, tudo vazando no talão ali, vamos dar uma olhada como é que é, beleza, o milionário já está agarrado na orelha, e olha lá, o protocolo Águia, a limpeza do alojamento do filtro de ar, troca do óleo do motor, filtro, lubrificante, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu acabei de ver, ah, o step, o step, o step, olha o step aqui ó, olha aí, prontinho, já fez, sujeira, sujeira, vazamento de sujeira, então lavou, passou ali um, acho que nesse caso, nem de passar cola, só desmontou, lavou, escovou na escova de aço, passou ali uma vasolina, está encaixando, parou o vazamento, no talão do pneu, beleza né, revisão, protocolo Águia, senhoras e senhores, como tem que ser feito, aqui a gente, vai muito além de uma troca de óleo, mas muito além mesmo, muito acima, radiador foi lá, para casa do radiador, para fazer a solda no alumínio, aí nós vamos colocar, limpar radiador, lavar, colocar o limpar radiador, lavar, vamos colocar uma água, com um produto concentrado, vem fazendo uma troca daqui, uns mil quilômetros novamente, dessa água, para que a gente consiga lavar por dentro, beleza, olha o filtro novo aí, sensacional, eita nóis, então é isso, a exterminador aí, fazendo, um reparo nesse radiador, pois é, e o radiador, da Master Cooler, daqui a pouco eu comento sobre isso, L Pfn Rom safety, tchau, 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 Se inscreva no canal. 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 E, portanto, ele não tem essa resistência a esse ataque, desse ferrugem que é produzido no bloco quando não se usa aditivo. Já passou no clima. Já passou no clima da garantia, tem esse agravante desse ferrugem. Então, não tem garantia, senhores e senhores. Então, assim, na minha caminhão, eu tive problema do gargalo dele soltar, mas eu estava na estrada, mas eu estava na estrada botando o repórter até hoje. E outros caminhão. A peça não é ruim, ela é frágil em relação às condições a qual será submetida. Já que ela é frágil em uma condição como essa aqui, eu não aconselho mais a colocar. A não ser que você tenha um carro novo ou que sempre usou aditivo, aí sim, pode colocar um radiador como esse que vai ter resistência. Beleza? Nesse caso aqui, quando vai soltar esse barro do... vamos falar barro? Essa sujeira do bloco ali, que vai passar pelo radiador, vai corroer. Mandamos o nosso técnico de radiador, que ele condenou o bloco inteiro, o bloco é a colmeia. A colmeia falou, eu posso soldar aqui para furar? Pode ir soldando e ir furando em sequência, então ele falou, não adianta, ou passa uma cola sem garantia. Radiador, não tem como passar cola, né? Vamos colocar um radiador aqui, vamos ver se a gente acha um outro radiador, uma outra opção para a gente resolver aqui na exterminadora, beleza? Então, fica aqui agora, a gente não... devido a essa condição que o radiador tem que enfrentar e o master cooler não tem essa resistência, aí eu não aconselho mais. Tranquilo? Mas está aqui a caminhonete, está feito. Vocês viram, a gente colocou água aqui dentro, colocou mais água ainda. Fizemos aquela tomada para o vídeo, mas a gente coloca bem mais água aí dentro. Vamos colocar, aí você tem que tirar ali a válvula termostática, tá? Você tira a válvula e joga dentro para fazer isso, depois você bota a válvula de volta. É, está bom. Temos aqui o radiador da exterminadora, senhoras e senhores. O que foi feito nele? Foi instalado um bloco novinho aqui, de canaletas, um bloco de alumínio novinho. Usou a estrutura da master cooler e colocou a colmeia novinha, certo? Nova. Então, senhoras e senhores, vocês estão olhando aqui. Olha só. Essa colmeia é visconde, certo? Uma excelente marca de radiador. Infelizmente, ela não tem radiador completo para o modelo garboso. E a gente optou pelos master cooler. Como eu falei para vocês, eu não vou dizer que não presta, eu não vou dizer que tal. Eu só vou dizer o seguinte. Dá um ganho excelente na temperatura, verdade, embora seja deveras frágil com relação à parte de sujeira de arrefecimento. Certo? Deveras frágil. Tem que, você coloca ele, tem que usar na proporção correta ou com aditivo, com água limpa, água desmoralizada. No nosso caso, pronto para uso, enfim. Mas como o bloco estava muito sujo, certo? Vocês lembram da história da caminhonete. Nunca foi usado aditivo antes de nós. Quando passa a usar aditivo, começa a liberar a sujeira do bloco. Essa sujeira corrói um componente como esse aqui, radiador de alumínio. Certo? Então vamos lá agora. Vamos botar ele de volta no lugar ali. E daqui a pouco a gente continua. A outra coisa que foi feita aqui, ó. Essa tampa estava em falta. Tinha uma corrosão nela aqui, ó. Aí o pessoal lá também já preencheu. E colocou aqui de volta. Tranquilo? Então arrefecimento, como eu falei para vocês, ó. A gente coloca os produtos, limpa, lava, 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 enxágua, enxágua. E não solta. E tem mais. Eu vou falar para o Dirceu. Vamos colocar aqui uma água aqui, uma desmoralizada. Colocar um produto. Preparar para trocar daqui uns mil quilômetros ou menos. Trocar de novo essa água aqui. Tranquilo, senhoras e senhores? Senhoras e senhores, para parar com a polêmica, se alguém falar assim. Ah, foi a água que você colocou. Muito bem. A gente meteu o Redcoo concentrado, certo? E a famosa água desmineralizada, certo? Está aqui, ó. Já compramos aqui. Vamos andar. Vamos fazer uma troca agora. Depois vamos trocar de novo, certo? Para não dar problema. Então foi colocado água desmineralizada. Vocês estão vendo aqui, certo? A água desmineralizada. Está o radiador montado. Na verdade, não foi dar uma volta. Mas voltou porque precisa alinhar, porque trocamos os terminais de direção. Vamos alinhar ela. E vamos... E aí vamos dar uma volta nela amanhã para testar, para a gente ver como é que vai fazer, como é que vai ficar essa sujeira. Enfim. Beleza? Vamos ver a temperatura. Então, está aqui. E aí, eu já vou falar por isso. Daqui uns mil quilômetros, entre daqui para mil quilômetros ou quinhentos, vamos monitorar a qualidade da água e conforme for, a gente já troca ela antes. Mas o ideal, vamos falar assim, vamos colocar mil quilômetros para trocar essa água novamente. Mas isso a gente, a gente faz a monitoramento da qualidade da água. Se sujar muito, a gente troca, beleza? Então, está aqui, ó. Água desmineralizada, senhoras e senhores. Para não ter polêmica. Para não ter polêmica. Evitar fadiga. Trocamos o terminal de direção. Vamos fazer o alinhamento. E vocês estão vendo aqui, ó. Pequeno Samurai conferindo a calibragem dos pneus. Pequeno Samurai, agarrado na orelha, calibrando os pneus, ó. Olha lá. Os quatro, vocês viram, né? Calibrou a dianteira. Está calibrando os traseiros agora. É imprescindível calibrar pneu na hora do alinhamento. Já fizemos uma checais de suspensão. Trocou os dois terminais de direção que vocês viram lá. Vocês viram essas duas travadas que tem no vídeo aí? Eu troquei a capa do celular. Troquei a capa do celular. E está sensível demais o botão ali. A outra capa não está tão sensível assim. Eu não posso passar a mão nele. Eu vou ter que usar o pedestal. Porque aí o pedestal não pega nos... Eu estou gravando um negócio sem o pedestal aqui agora. Beleza? Mas eu não vou mudar de mão, não. Olha lá. Olha esse terminador aí, ó. E aí, às vezes, só para ficar com esse visual exterminador aí, hein? Sensacional, né? Olha lá. Os terminados de direção foram colocados novos. Vamos olhar o radiador agora. Olhar não. Já olhamos. Vamos monitorar o radiador agora. Vamos ver se vai do quanto tempo vai durar. Sempre usei água desmineralizada no radiador. Se não foi água desmineralizada, era aditivo pronto para uso. Para não ficar falando que foi a água da torneira com cloro e aquilo e aquilo outro. Não. Foi pronto para uso. Beleza? Então, senhoras e senhores, o que eu tenho a dizer para vocês é que tem que ter muito cuidado com esses radiadores de alumínio. Muito cuidado. Certo? Muito cuidado. Boa peça? Boa peça. Não é ruim. Vou repetir, porque eu não sei se o pessoal da Bacicura vai acabar assim esse vídeo. Eu vou falar o que o próprio Juliano falou para mim e falou para o nosso inscrito lá de São Paulo, da Chitara, da Railux Chitara, que ele também trocou, do Milani, e falou para o Anderson de Brasilia, todos, que esse radiador ele não aceita desaforo. Vamos falar assim. Ele não aceita água que não seja desmineralizada, ele não aceita o aditivo bom, ele não aceita acertar esse corrosão que sai do bloco quando está muito vejojado. Então, não estou dizendo que a peça é ruim, só que devido a essa fragilidade assumida pelo próprio Juliano, eu digo o seguinte, ótimo o radiador, baixa realmente a temperatura, mas se o veículo não tiver 100% limpo o bloco do motor, ele não aceita desaforo. Vamos ver agora essa outra colmeia que esconde, vamos ver se vai ter uma maior durabilidade. Tranquilo? E aí a gente vai monitorar a camionete e a gente vê certinho o que pode ser feito. Tranquilo, senhoras e senhores, estou de bola? Vamos alinhar aqui agora, testar, dar uma andada com ela, repetindo, trocar essa água um pouco, assim que essa água começar a sujar a gente já troca ela, enfim, então está lento. Eu estou devendo para o Tonico, meu amigo Tonico, tem um SW4 cinza 1515, único dono, que eu falei que não é dele a camionete, eu falei que é minha, vou comprar dele quando ele for vender, já falei, vou vender e você me avisa. E aí, senhoras e senhores, olha isso aqui. E ele me pediu, falou, não é tão, não consigo acertar o volante, eu vou ensinar a acertar o volante agora. Agora, deixa eu ver se vocês conseguem olhar aqui, o volante da esternadura está torto para a esquerda, está vendo? A camionete está em linha reta. O camionete está em linha reta. O volante está torto, está vendo? Olha lá, o volante torto, o camionete está indo em linha reta. Show de bola? Olha lá. Certo? Muito bem. Ela já está alinhada, como vocês viram no vídeo, ela já está alinhada. Aí você, se estiver sofrendo com o volante torto, eu vou ensinar uma mãe agora aqui, mas só funciona em aparelho a laser, que é o caso do meu aqui. Só aparelho a laser que vai funcionar essa mãe aqui, beleza? Então, se vocês não tiverem esses computadorizados, se o alinhador estiver conseguindo acertar o volante, eu vou dar uma dica matadora que você está ao volante, ó. Ela já está alinhada e o volante está torto, certo? Ficou torto para a gente gravar o vídeo, tá? Senhoras e senhores, antes que o Zé Frisinho fale, vocês deixaram o volante torto, deixamos para fazer esse vídeo. Agora, vamos voltar lá, certo? Aqui, meu amigo do Valdeci do Jato de Areia, é aqui, ó. Então, já de areia ali, ó. Vamos lá, o seguinte. Vamos voltar lá na oficina agora e vamos mostrar a manha de um milhão de dólares. A dica matadora para fazer o... Para fazer a centralização da direção, beleza? Conta! Muito bem, senhoras e senhores. Vamos fazer aqui, ó, com um pequeno samarai. Espera aí, eu preciso explicar. Coloca a cabeça primeiro aqui. Depois a gente faz a manha. Vai lá. Travar o freitão para poder tirar o... Destravar o saco. Engata ela. Engata. Vamos lá. Soas e senhores, vocês vão deixar o volante na posição torta. Está vendo aqui? Ó. Você entra com o veículo e deixa ele na posição que está torto, ó. Que é essa aqui, certo? Deixa eu deixar ele aqui, ó. Bem aqui, ó. Você memoriza a posição e deixa ele aqui, ó, torto. Aí os volantes, os pneus vão estar na posição em linha reta ali. E o volante torto, certo? Muito bem. Vai lá. Você vai destravar o volante, o pneu. Vídeo! Você vai destravar o volante, ó lá. Faz o ajuste do pneu. Esse pequeno samurai está um profissional, hein? Você está um alinhador daqueles, hein, meu filho? Parece que você trabalha no protocolo águia. É de suma importância, senhoras e senhores. De suma importância. Fazer esse balanço na suspensão. Suma importância. Aí você vai, colocou os aparelhos, lembrando, o volante está torto, certo? O volante está torto. Aí você liga o laser e coloca ele naquela coluna lá do alinhador. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Você coloca o laser aqui, ó. Volante... Olha lá. Você coloca bem aqui, ó. Coloca bem aqui, assim, ó. Aqui. Você coloca em cima do... Travar o volante. Agora não, olha lá, ó. Acho que eu mexi no volante, tá? Bem no meio. Deixa eu... Coloca na posição torta lá. Deixa eu confirmar aqui, senhoras e senhores. A posição torta. Não, é isso aí. Assim. Certo, tá aqui, ó. Beleza? Olha lá. Já saiu do prumo, ó. Olha lá. Já saiu do... Vamos lá. Lembrando o detalhe, o veículo já tem que estar alinhado, ó. Olha aí. Não ia dar certo, hein. Ainda bem que você avisou, pequeno samurai, agora aqui, ó. Deixa aqui, certo? O outro, a mesma coisa. Deixa o raio laser aqui, ó. Agora, põe o volante em posição reta e trava ele. Vai lá. Agora, você vai pegar o volante. Vamos lá. Coloca ele na posição reta e travado. Coloca na posição reta. Isso. Vem retinho aí. Vem retinho e trava ele. Muito bem, senhoras e senhores. Olha o tanto que que saiu do centro, tá vendo? Olha lá. O raio laser foi pra lá. E o raio laser foi pra cá. Certo? Agora vem a manha. O que que você tem que fazer? Solta as barras de direção aqui. Dos dois lados. Solta a barra de direção. Solta a barra de direção. E gira elas no mesmo tanto. Esse pneu vai um pouco pra lá e aquele pneu vem um pouco pra cá. Vai. Solta a barra. Deixa eu tirar da panorâmica aqui pra gente ligar o flash. Olha lá. Solta a barra de direção. Cadê o laser lá? Liga ele lá de novo lá. Desligou. Aí você vai girando. Vai. Olha lá. Aí o raio laser parou. De volta no ponto inicial aqui zero. Certo? Parou no ponto inicial. Aí tá ok. Aí você faz o mesmo. A mesma movimentação aqui. Olha lá. Tem a coluna. Olha lá, Sanchuza. A coluna de direção. Olha o raio laser. Tá aqui, ó. Olha lá. Pera aí, ó. A coluna de direção. Você vai movimentando o laser, vai. Olha o laser indo, ó. Pera aí. Parou. Olha lá. Movimentando a coluna de direção. Olha. Mostra lá de novo. A movimentação. Olha lá. Volta. Olha lá. Viu? A coluna de direção. Deixa lá no cima da coluna. Olha lá. Agora trava as colunas. Confere a convergência. Se ficou na posição que você deixou. Agora amanhã, Sanchuza. Converir a convergência. Certo? Você coloca lá no espelho. Até bater aqui, ó. Aí você zera um lado. Ó, bateu aqui, ó. Aí você vai zerar um lado. Zera um lado aí. Lá não zerei não. Zera aqui. Aí você zera um lado. Olha lá. Bom, nos casos aqui deixou no 1. Então você soma 1 aqui, positivo. Mais 3 ali, ó. Deu 4. Deu 5 já tá muito, né? Alinha ela agora igualzinho. Deixa 1 em 1 aqui. Agora abre um pouquinho ela. O mesmo tanto de cada lado. Vai lá. Dá uma balançada, Nito. Dá uma balançada na suspensão. 2 em 1. Aí. Tá dando quanto, total? Tá dando... 4. 5. Deixa 3. Vai lá. 3? Abre um em cada lado aí, vai. Tá 2,5 aqui. Deixa 1,5 aqui e 1,5 aí. Vai lá. Vai lá. Aí, 1,5 aqui. Olha lá. 1,5 aqui. 1,5 lá. Pode apertar agora. 1,5 aqui. Vamos apertar agora, senhoras e senhores. Vamos fazer o aperto aqui agora. Vamos conferir o volante lá. Olha lá. O volante não se movimentou. Mas vamos conferir ele. Coloca na panorâmica agora de novo. Olha lá. Volante em linha reta agora. Certo? Muito bem. Essa manha. Foi eu que desenvolvi essa manha, tá? Foi eu que desenvolvi essa manha. Por causa que muitas caminhonetes, que às vezes o eixo traseiro tá desnivelado, tem alguma diferença e não acertar o volante. Aí você deixa ela alinhada, dá a volta e faz esse ajuste aqui. Pela essa manha. Vamos ver se vai dar certo agora, né? Sempre deu certo. Olha, como eu falei pra vocês, eu tive essa ideia. É claro que como toda boa ideia, alguém também sempre teve junto com você aquela ideia que você acha que é inédita. Alguém também teve essa mesma ideia em algum lugar do Brasil. Mas vamos fazer o seguinte, vamos sair agora e vamos testar ela. Certo? Show de bola, hein? Aí, Tonico, leva num aparelho que tenha raio laser e pede pro alinhador fazer essa manha aí. Mas ele deve saber também. Porque às vezes os aparelhos, eles dão alguma diferença, mente, como a gente fala na gíria. Alguma coisa acontece. Por isso que você tem um ponto aferindo o aparelho. O que é aferir o aparelho? Você tem um gabarito que você mede o aparelho ou você mede, faz um alinhamento que leva num lugar que você testar também. E às vezes tá alinhado e o volante fica torto. Então a gente faz isso aí pra acertar ele. Tranquilo? Rapaz, já fiz alinhamento em um aparelho ultra mega power e o volante sai torto. Quem é alinhador sabe. Acertar o volante às vezes dá trabalho. Tranquilo? Hora da verdade, hein? Hora da verdade. Vamos ver aqui. Veículo em linha reta. Vamos ver? Vamos ver se vai ficar reto? Vamos ver? Deixa eu me posicionar aqui. Olha a garbosa vindo aqui, ó. Olha a garbosa no corre. Olha a garbosa no corre, ó. Olha lá. Olha lá. Que beleza, vocês, ó. Veículo em linha reta. Olha lá. Deixa eu ir devagarzinho. Olha aí. Tá vendo? Volante centralizado. Aí, Tonico, faz essa manha aí, meu filho. Faz essa manha aí. Sensacional, hein? Pô, eu tô com os vidros abertos, hein? Será que o áudio vai ficar bom? Agora que eu tô vendo que eu tô com o vidro aberto aqui, senhoras e senhores, já pensou se o áudio não ficar legal na primeira tomada que eu fiz com o vidro aberto? Bom, Tchim, ficou ruim o áudio, mas deu pra entender, né? Vamos lá, Tchim. Vamos continuar aqui, ó. Ó. Veículo em linha reta, ó. E o volante em linha reta, ó. Deu pra entender aí? Então, Tonicão. Bom, se bem que faz tempo que eu prometi esse vídeo pro Tonico, senhoras e senhores. Olha 11 e 3 aí. 11 e 11. Ó a cabininha baixa, a cabine cabecinha de macaco ali. Será que o carro elétrico vai ter 50 anos de estrada assim, que nem aquele caminhão ali? Ah, duvido, hein? Modelo garboso aqui do Diceu, 24 anos de experiência. Duvido. Aquele carro ali tem mais de 50 anos, né? Aquele é 67. Aquela cabine ali, 68. Mais 50 anos, daria 2018. Já passou de 50 anos aquele carro ali. 2008, né? Já tem quase 70 anos. Rapaz, dá 70 anos. É muito também, né? É, 47. Vamos lá, 60. Mais 40. Dá 2 mil. 50 e poucos anos. Dá o total. Olha aí, olha só. Veículo em linha reta. E o volante reto. Beleza? Tonicão, desculpa a demora aí, cara. Tinha que achar um serviço assim, pra gente fazer no jeito aqui, ó. Pra gente fazer no jeito, que nem esse aqui do Diceu. Certo? Senhoras e senhores, dá a fazer em qualquer carro. Em qualquer carro. Aliás, só na linha Volkswagen que não dá. Tem que ter que ser qualquer carro que tenha duas barras de direção. Uma de cada lado. Beleza? Todo caminhão, todo carro, caminhonete, que tenha duas barras de direção. Aí dá pra fazer esse modelo aqui. Que eu me lembro aqui, que não tem duas barras de direção. É linha Gol quadrado, né? O Golzinho quadradinho é só uma barra de direção de um lado. Quando é direção hidráulica aí, é duas barras de regulagem. E um caminhão antigo 1113, igual aquele ali, que é a barra também de um lado só. Que eu me lembro agora aqui. Mas a maioria dos veículos tem duas barras de direção em cada lado. E aí dá pra fazer essa manha. Show de bola? Show de bola. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Vamos falar a verdade. O tal do modelo garboso sabe ser bonito, né não, senhoras e senhores? Olha isso. É muito chique, né? É muito chique. Então tá aí, ó. Esse terminador é mais um serviço finalizado com sucesso. Mais um serviço pronto. Olha lá. Troca de óleo. O radiador. Já falei do radiador, né? Então, devido a essa fragilidade, Eu sabendo que muitos veículos dessa, principalmente uma modelo garboso dessa, se você comprar, possa ser que não tenha ativação dentro, então vamos colocar. O Marcelo Zizitop deve estar com o cabelo em pé uma hora dessa. Calma, Marcelão. Calma, rapaz, tenha calma. Calma, Marcelão. O Zizitop vai, já, esse foi bem lavado, o da iceberg foi bem lavado, o da garbosa foi bem lavado, mas acontece uns ou outros que são mais sujos do que os outros, entendeu? Então, é isso aí que tá acontecendo, senhoras e senhores. Show de bola, né? O Zizitop estava pronta, senhoras e senhores. Pronta, a caminhonete pronta, indo pro lavador, não quebra o caninho de freio da embreagem, senhoras e senhores. O caninho de freio da embreagem, o caninho de ferro ali da embreagem. Não quebra o caninho. Vocês acreditam nisso? Agora, você imagina se isso acontece depois que o Zizitop está lá, o vazamento que deu ali. Tá vendo ali, ó? Agora, vocês imaginam se isso acontece depois que o Zizitop sai com essa caminhonete daqui. E é um caninho já feito, ó, ele é amarelo na tela aí, ó. Enrolado, tá muito comprido. Vamos arrumar ele. Deu problema aqui, indo pro lavador. Tava com a caminhonete indo pro lavador, ficou sem embreagem. Voltamos com ela, tá aí, ó. Graças a Deus aconteceu aqui dentro. Graças a Deus aconteceu. Antes de ir embora pra casa. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Essa é a importância do RTC. Eu acho que quando vocês assistirem este vídeo, o Indy Carlos já terá pego ela. Ele vai assistir quando chegar em casa. Essa tomada aqui. Aí vem o Indy Carlos. Que coisa, né? Mas vamos resolver já. Como eu já expliquei pra vocês, senhores e senhores, peça não tem hora pra dar problema. A gente mexeu, mexeu, trabalha, olha, olha. Um caninho de embreagem quebra. Não tem nada a ver com o nosso serviço. Acontece. Beleza? Acontece. Então já tava pronta e agora tá 100%. Agora vamos lavar ela. Vai arrumar esse caninho, levar pra lavar e vai ficar pronta. Beleza, Indy Carlos? E ficou boa, hein? Viu a porta aí? As portas eu mostrei no vídeo de sábado passado, né? Então, beleza. Então, desta maneira, vamos começar agora. Como é dois veículos, eu mostrando o status dos serviços. A Exterminadora, o D.D. Carlos, esse top tá ali. Não tem outro jeito que não seja, não teria outro jeito que não seja um vídeo de sabadão. Gostou dessa dica do sentador da volante aí? Dica matadora, não é não? Faz lá, beleza? Tonico, desculpa demora aí, tá, meu amigo? Desculpa demora. Aí tá munhoso. Não. Vamos começar agora. Pergunte ao Mecânico Netão e ao Perito Mig. Para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, alegria. Grande momento. Mais um vídeo de sabadão. Mais um Pergunte ao Perito Mig e ao Mecânico Netão. Momento mais esperado da semana. Você sabia que tem pessoas que passam a semana inteira só esperando o de sabadão? Vocês sabiam disso? Pessoas falam, Netão, ó. A semana inteira eu chego no sábado de manhã, relaxo, sento na TV, que agora todo mundo assiste o YouTube na TV, né? Grande maioria. Boa parte, pelo menos. E aí falam, não, é o vídeo de sabadão. Tem que ter o vídeo de sabadão. O vídeo de sabadão, o vídeo do inscrito e as perguntas da semana. E será que a sua pergunta foi selecionada? A única maneira de uma pergunta só ser selecionada é você perguntar alguma coisa. Em qualquer vídeo do canal, se for uma pergunta que eu veja como de interesse geral, eu seleciono ela, beleza? Show de bola? Senhoras e senhores, a Bardal está fazendo 70 anos e olha só, eu fui convidado para a festa. E aqui, olha só, o convite, olha o convite aqui, está fazendo, hein, Nildo? Está. Olha o convite, 70 anos da Bardal, 70 anos de Brasil. E olha aqui, olha só o convite e vem a lupa, olha só, a nova lupa do Mig. Está aqui o convite, olha o convite, Nildo. Aqui o convite, mais os itens, certo? Aí fizemos a brincadeira, a confidencial, então essa confidencial eu não vou mostrar para vocês. 70 anos de Bardal, beleza? Vou guardar essa caixa aqui como memorabilha automotiva. E ela veio com esse lacre aqui, olha. Esse lacre aqui, chique no último, senhores e senhores. Depois eu encaixo esse lacre aqui, beleza? Então vou guardar esse aqui, que daqui 70 anos essa caixa vai valer 1 milhão de dólares, não é mesmo? Então guarda essa lupa aí, Mig. Não, acho que o lupa tem que ficar aqui dentro, né? Depois você usa a outra. Não pode usar, porque o perito Mig usa a lupa. Deixa aqui. Vamos deixar ali, vamos deixar ali, vamos colocar ali. Eu sei que vai mexer mesmo quando você vai olhar dentro, quando você vai ver isso, né? E olha só que legal, é confidencial, aí você tem que botar digital aqui para abrir, olha. Olha lá, você viu o leitor digital, isso aí. Muito bem, gostaram dessa 70 anos de Bardal? Show de bola, show de bola. E assim nós vamos começar com, vamos começar muito bem com, com, com o Alex Ferreira. Netão, através do teu vídeo eu aprendi a fazer algumas coisas no motor a diesel, porque aqui na Europa é muito caro fazer. Isso, um grande abraço. Ó, o nosso inscrito está lá na Europa e aprende conosco, gente. Aprende conosco. O que eu quero é justamente isso, ensinar vocês a cuidar das suas caminhonetes e o faça você mesmo, mas cuidado. Não vai ficar aprendendo e fazendo lambança, entrando em baixo de caminhonete, pegando pneu. Faça você mesmo aquilo que dá para fazer. Nada que entrar em baixo de caminhonete aí, beleza? Então, presta atenção. Eu estou usando o chapéu do nosso inscrito aqui, o absoluto anúncio do seu vegetal, mas eu vou colocar o da Bardal agora. Pega o da Bardal, vai lá, faz o favor, Nils. É, tá bom. Vertis 487, ué. W1987, Vertis 487, o que que está acontecendo? Olha, então, amiga, gente boa. Comenta para nós os problemas dos câmbios automáticos da S10. Estourou de relato de problemas. Então, a S10 tem um problema já antigo, né? De câmbio automático. Principal deles, falta de troca de óleo. Falta de troca de óleo, gente. Ou você... Ou você troca o óleo, ou você espera dar problema. Você escolhe, ou você troca o óleo, ou você espera dar problema, beleza? Já que você tem 30 anos de Bardal, vamos usar o Boné da Bardal. Então, o seguinte. O problema é a foto troca de óleo, certo? Tem que relato de caminete com 50, 60, 70 mil, 80. Os que eu conheço é mais de 80, mais de 100 mil. Tem alguns, sei lá, de internet com 40 mil. O problema é, eu mostrei no curso de câmbio automático que eu fiz. Lembra aquelas esferas que desgastam? Quem viu que tinha aquele vídeo do câmbio automático? Se eu não me engano, eu filmei sim as esferas. E o pessoal da Autotec, do nosso amigo César Hanauer, inclusive, você já se inscreveu no canal do César Hanauer, canal evangelístico. Não é de cama automática, é canal evangelístico. Vamos fazer esse canal chegar a 100 mil inscritos, seus filhos. Clica neste link aqui, ó. Vai te direcionar direto para o canal do César Hanauer. Vai lá, se inscreve e fala que você abriu aqui no BDA 4x4. Vamos fazer chegar a 100 mil inscritos lá. Canal evangelístico. Então, o problema é naquelas esferas e outros itens que tem no câmbio. Realmente, é um câmbio um pouco frágil, eu diria. Beleza? Mas, a troca de óleo de câmbio, a troca do fluido, vai minimizar em muito esses defeitos aí. Gente, esse negócio de óleo eterno, óleo para a vida toda. Se a gente mostra, mostra nos vídeos do pessoal que quer pagar para ver, dança. Cedric Soares. Cedric Soares está com esse W4 e ele está com barulhão na caminhonete. Lá no... Na cidade de lá no... É no Nordeste. Esqueci essa cidade aqui agora. Acho que no Piauí. É isso? Fala aí, Cedric. Esqueci agora aqui. Terezina, né? Terezina de Piauí. Enfim, ele mandou ouvir o W4. Escuta o barulho do motor. Escuta junto comigo. Cedric Soares. Deu para escutar? Aí ele falou, Netão, é corrente. Eu falei, cara, não é. É alternador. E parece que algumas pessoas falaram que já era a corrente do motor. Aí ele falou, cara, vai lá e manda olhar o alternador. Dito e feito. Ele foi, levou num lugar, mexeu no alternador, que era alternador. Beleza? Aí ele falou aí, olha aí, meu amigo, Netão, quase defeito que você acertou na mosca. Show de bola. É verdade. Cheque motos. Netão, uma dúvida. A minha S10 está hoje com 148 mil nomes rodados. Nunca foi feita o trocador do câmbio automático. Hoje o manual fala para não trocar. Estou com o carro há um ano e penso em trocar, mas tenho receio de trocar, de dar problema por nunca ter trocado. O que você acha? Já pegou algum caso assim? Tem chance de trocar e revelar algum problema? O carro anda muito suave e não está tendo nas trocas de marcha. Cheque motos. Gostei demais da pergunta que você falou. Tem chance de revelar algum problema? Então, os senhores, troca de óleo, troca de aditivo, revisão, lubrificação, não dá problema em nada. Revela defeito que estava oculto ali e iria te deixar na mão, que é muito pior. Às vezes é melhor você fazer uma troca de um óleo desse e já revelar um defeito que você está em uma viagem de família e está com problema nesse troço aí e você estragar a viagem. Pense dessa maneira. Cheque motos. Eu trocaria. Dentro do protocolo Águia. Diálise, troca do filtro, limpeza de rimas, junta, tudo. Dentro do protocolo Águia. Cadê o seu, cadê a boina? Cadê a boina? Ah, é verdade. É que eu ia trocar com o boné. Não tinha? Não. Lá em casa tem, né? Ó, o Big também foi pegar lá para celebrar o seu tendo da barna. Olha aí. Muito bem, soldado. E esse que soldado. Ô, chapéu do inscrito. Pronto. Hoje você vai ficar com chapéu do inscrito. Isso, hoje o Perito Mico vai usar a chuva da absoluta. Aí, pronto. Todo mundo feliz aí, ó. Então, cheque motos. Eu trocaria, beleza? Eu trocaria 148 mil. É muita quilometragem. É muita quilometragem para você adaptar esse óleo aí. Troca, cara. Vai fazer bem. E já que não tem nada, eu acho que não dará defeito. O que dá defeito é o que eu vi um cara trocando uma vez, gente. Ele com essas máquinas Mandrake da internet aí, soltou o óleo na máquina. Aí, encheu ela de um óleo lá, qualquer, no S10. E mandou para dentro 12 litros. Ele tirou 12 litros. Ou 10. Acho que foi 10 litros. Eu vi, eu vi com os meus próprios olhos. Eu fui ver essa máquina de funcionamento. Ele tirou 10 litros. Tirou 10 litros. E colocou 10 litros de volta. Não viu nível. Não viu, não limpoima. Não trocou filtro, não tinha nada. Aquele câmbio travou, com certeza. Em alguns dias. E a questão é isso. Você abre um câmbio automático. Tira o óleo, tira 10 litros. Coloca 10 litros e está trocado. O que essas máquinas Mandrake aí? Gente, fizeram até um corte meu da internet. Vocês viram? Eu falando da máquina. A máquina não tem necessidade. Ela não tem necessidade. Se ela fizesse a troca sem ligar a caminhonete, eu ficaria quieto. Mas ela tem que dar partida. Então, não precisa, gente. Não precisa de máquina. Não se iluda. Não se iluda. Muitos carros aqui, eu vim com máquina. Fala nisso. Vocês querem ver? Assiste aí o corte que fizeram. Não sei quem fez. Botou lá no TikTok. Eu vou mandar a máquina. Assiste aí. Máquina de troca de óleo de câmbio automático. Máquina de troca de óleo de direção. Máquina de troca de aditivo de radiador. Tudo é placebo. A máquina não tem função nenhuma real. Ela não tem função real. Ela é, eu diria, quase com placebo. Elas não têm uma função específica. Se elas fizerem o serviço sem ligar o carro, eu acredito. Agora, se tiver que dar partida no veículo em questão para fazer o serviço, aí eu não acredito na funcionalidade dela ou na necessidade. Funcionalidade existe porque a máquina está funcionando. Então, tem uma funcionalidade. Agora, não tem uma necessidade. Beleza? Estou ficando famoso, viu? Estão fazendo cortes virais dos meus vídeos. Eita, nós. Então, eu trocaria, viu? Cheque Modos no protocolo Águia. Cheque Modos. Outra dúvida. Sabe me dizer qual a temperatura de trabalho do câmbio automático? Minha cidade tem marcador de temperatura do câmbio automático no painel. Mas não achei em lugar algum do Maró falando sobre temperatura de trabalho. Belíssima pergunta, hein? Cheque Modos. Essa é de interesse geral bastante. Senhoras e senhores, a temperatura de trabalho do câmbio automático varia entre 80 e 95 graus. Ou seja, a temperatura de abertura da válvula termostática. A temperatura que a válvula termostática abre, a temperatura do arrefejamento do veículo trabalha, é a temperatura do câmbio automático. É a mesma. Beleza? Então, se tiver entre 80 e 95, não tem problema algum a temperatura. Tranquilo? E quanto mais baixa a temperatura, mais dura o câmbio. Só que no Brasil, o nosso clima é ultra-tropical, não é mesmo? Tropical. Então, por isso que tem a necessidade da troca ainda mais. Porque deteriora devido a alta temperatura ambiente do nosso país. Beleza, senhoras e senhores? Gostou? Então, entre 80 e 95 graus. A mesma temperatura da válvula termostática, a abertura da válvula termostática. Homem organizado, seu senhor. Guerra 301. Grande Netão, sempre dando ótimas dicas. Isso das rodas aquecendo a lei normal é o que está acontecendo com a minha Hilux. A mangueira flexível da pinça receptiva também pode causar aqui as minhas rodas, Netão. Pode sim ir guerra 301. Então, se eu botar um short falando de reparo da pinça, né? E falei que dentre alguns fatores de sintomas de problema de reparo da pinça, um deles é aquecimento da roda. Só que não só isso. Tem que levar no mecânico e fazer a avaliação. Porque pode ser reparo da pinça, pode ser o flexível entupido, certo? Então, acompanha o canal, vai lá no short, você vai ver que tem um short lá de reparo da pinça. Sintomas de troca de reparo da pinça. E sim, pode ser também. Aí, guerra 301, você olha, se os pistões não estiverem bem macios mesmo, trabalhando com suavidade, indo, voltando, abrindo, aí é melhor você trocar o reparo da pinça, fazer tomar uma geralzona, beleza? Jean Gomes, bom direitão, pode repsol multivábulas 10W40, posso usar na Hilux Diesel 2014? Não só pode, como deve. Eu aconselho todo motor eletrônico de 2005 em diante, que é o caso da Toyota, Triton também de 2008 em diante. E essas caminhonetes, se não tiver a obrigatoriedade do 530, é o 10W40. 10W40. É o melhor óleo para o próprio caso da Toyota. Sempre foi, sempre será, não desconheço outro. Ah, dá botar o 530? Dá. Mas vale aquilo que eu acabei de falar, do que é automático. Nosso país é muito quente. Quanto maior a temperatura, mais agride o óleo. Portanto, um óleo mais grosso vai proteger muito melhor. Quando você coloca o 10W40, com o Bardal B12 Premium, cara, chega a macio funcionamento do motor. Fica chic, show. No caso do, do Diceu aí, da exterminadora, a gente coloca o Bodeuso Turbo. Quando dá partida, com aquele cheirinho doce atrás, aquele cheirinho doce. Né, Dimas? Que beijinho doce, que ela tem. Leandro, Leandro Mensor. Boa tarde, Netão. Parabéns pelo canal. Aditivando o Dice S10 com o Bardal Max S10. É aconselhável, é aconselhável e possível colocar mais um linho de querosene para o tanque? Não. Coloca só o Max S10. Não precisa de querosene, nada disso. Por quê? Porque você pode prejudicar a ativação que você está colocando. Ou um, ou outro. Ou adota o querosene, ou o Max S10. Só a ativação, beleza? Só a ativação. Luciano Soares. Luciano Soares tem uma história sensacional com o canal BDA 4x4. Eu não canso de repetir. No primeiro que a gente fez, ele queria ir. Aí surgiu uma remergência no serviço dele. Ele não poderia ir. E estava até triste voltando de Santa Catarina também para São Paulo. E ele parou para almoçar no posto. E a gente parou no mesmo posto para almoçar. E eu parei a garbosa de frente com ele na janela. Quando eu desci da caminhada de seregritou. Netão! Não foi, mig? Sensacional. Já pensou, gente? Ele não poderia. A gente se encontrou no meio da estrada. No meio da estrada. Eu não conhecia ele. Obviamente ele me conhecia. E a gente comentou ali. Eu gostei. Aí almoçamos do lado dele. Ali ficamos conversando. Foi. Você lembra? Na garbosa. É, eu lembro. Eu acho que a garbosa vai ser mais legal. Garbosa vai ser mais legal para o miga. Então, garbosa. O Nil. O Nil. Betão. Betão. Você comentou no vídeo que não tem correia dentada. É isso mesmo? Pode explicar melhor? Parabéns pelo vídeo. O Nil. Cara, o motor. Ele tem sincronismo da parte de baixo à parte de cima. Que é o comando de válvulas. De acordo com o sincronismo dos pistões com as válvulas. O motor abre e fecha as válvulas. Para que seja injetado o óleo. E saia os gases de escapamento. Entre. Por um lado sai gases de escapamento. E as válvulas de escape. E as válvulas de admissão. Admitem o ar. Com combustível. Enfim. Se for injetando direto. Se for injetando direto. O combustível é injetado dentro do cilindro. Logo bem no meio do cabeçote. Como esses motores eletrônicos modernos agora aí. Então. Esse sincronismo entre pistões com a de válvula. Válvula é feito por mecanismos. Existem aquelas varetas. Mas sempre tem um comando de válvula ali em algum lugar. Tem um comando de válvula embaixo. Um comando de válvula em cima. O tradicionalzão é correr dentada. Que faz isso. Certo? Muitos veículos de correr dentada. E essa caminhonete da C10. E algumas outras. Como a Triton 3.2. E algumas outras. Usam corrente de comando. Qual que é a vantagem de correr de comando? A vantagem é a alta durabilidade. Geralmente 300 mil quilômetros. Qual que é a vantagem da correr dentada? Facilidade de manutenção. Uma troca de corrente de comando. Eu não faço aqui sem tirar o motor fora. Tem que tirar o motor fora. Se não aceita. Ah não. Mas o Zeba ali faz sempre. Leva lá. Quer fazer aqui na Águia. Troca de corrente de comando. É tirando o motor fora. Beleza? Essa é a diferença entre elas. Qual que você prefere dentro? Então olha. Eu prefiro correr dentada. A correia. Correia dentada. Fácil de trocar. Silenciosa. Ó. E essas correias dentadas banhadas da óleo aí. Isso não entra na minha cabeça. Isso que inventou isso aí foi o Zeba. O Zeba tava fazendo plantão na engenharia quando lançaram essa correia. Porque não tem jeito. Não tem jeito. Regis Couto. Então estou utilizando óleo Bardal na minha moto. 5W30 API Jasoma. Na Trailblaze estou utilizando o GA nos diferenciais. P12 condicionador de metais no motor e Max Diesel no tanque. Caramba. Isso aqui é um verdadeiro garoto propaganda da Bardal. Tudo Bardal na camionete. Regis Couto. Manda um feedback pra mim. Se for positivo você manda, hein. Não melhora o funcionamento do motor usando o Bardal? Não melhora o funcionamento? Senhora, melhora o funcionamento, gente. Melhora. Tem gente que fala que é migué meu. Tem gente que manda em direto pra mim nos vídeos. Eu vejo mesmo mandando em direto. Melhora. Massinho o motor. É impressionante. O Dima chegou aqui e falou. Não, melhorou o motor sim. Quando fizer a revisão da dele. Beleza? E ó. Isso mesmo. Foi tudo, Dima. Vem aqui, Marlon, daí ó. Deixa eu dar o Bardal. Hoje eu vou botar os produtos aqui, ó. Beleza? Então é isso aí, senhores. O Regis Couto já coloca em todo o gabardal. Tem gente que fica... Ah, mas é caro. Ah, mas não precisa. O Boris falou que não precisa. Oh, meu Deus. E olha aqui, senhores e senhores. O Mig preparou a bancada. Tá aparecendo em vídeo. Olha aqui, senhores. O GA. Que o Regis Couto fez. Montou. Coloca no câmbio. Olha ele aqui, ó. Esse aqui é o GA que foi no câmbio. Esse aqui é do motor combustível flex. Esse aqui é pra carro flex condicionador de metais. Esse aqui é o power diesel que eu uso na trovoada. Esse aqui é prolonga, pra você prolongar o momento de fazer retípica do seu motor. Esse aqui é o max diesel que você utiliza após fazer... Após limpar o tanque e fazer uns três tanques de max S10. Você pode adotar ou o max diesel ou o power diesel. Ali o B12 turbo tradicionalzão. O B12 Plus para motores da gasolina e o B12 Premium para motores diesel eletrônicos. Com filtro DPF. Melhores olhos do mundo. Aditivos. Melhores aditivos do mundo. É. Tudo anda bem com o bardau. Tudo anda bem com o bardau. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Rodrigo Zalves. Seus senhores, mais um vídeo. Mais um relato. Relato vídeo não. Relato de inscrito nosso. Que teve problema com o motor 4D56. Eu não quero mais ouvir essas desculpas rapadas. Diamantes de bomba. De que precisa da manutenção. De um óleo especial. De um kit gelo. De um sei o que. Chega! 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 Chega de defender. Bomba! Com essa argumentação. Que argumentação. Essa argumentação. Ela serve. Ela depois encontra. O próprio motor. Se esse motor demanda de uma manutenção tão especial assim. De uma lubrificação tão específica. De um kit gelo de 200 graus negativo. Prova que é ruim. Carro bom. Tem que. Você tem algo mecânico que entenda do carro. Verdade. Mas poxa vida. Ninguém entende desse carro. Quem que entende desse carro aí? Quem que entende desse carro aí? Fala pra mim. Moda o mecânico. Poxa vida, cara. O próximo funciona nunca. É verdade. Rodrigo Alves. A história foi assim. Meu pai comprou zerada. E esse motor é terrível. Deixou meu pai na mão duas vezes de forma grave. A primeira vez soltou o volante desse motor com 30 mil quilômetros. E a garantia trocou o volante e o vira brequim. Depois com 120 mil quilômetros explodiu o motor. Quebrou o bloco do motor em plena rodovia. E a caminhonete sujou de óleo. Quase acontece um acidente grave. Porque ficou sem aderência e acabou invadindo a pista na contramão. Foi um sufoco. Por fim. Depois de cinco anos. A caminhonete foi comprada por 85 mil. E foi vendida por 30 mil reais. Baita prejuízo. Vocês ainda vão. O Rodrigo Alves aqui. Vocês ainda vão. Rodrigo Alves riso. Ritzo. Acho que é com dois E que escreve o nome dele. Ritzo. Vocês ainda vão defender. Olha o que o 4D56 fez. Quase que mata o pai do Rodrigo aqui. O 4D56 pelo amor de Deus. Chega. Chega. Gente. Ainda vão defender esse motor. Olha aí. Motor não presta gente. Eu tinha esquecido desse negócio do VB aqui dele. Agora que eu lembrei. Tinha um monte desses motor aí. Com problema de bronzinamento. Você tinha que trocar. Você tinha que tirar as bronzinas original. E botar a mala ali no lugar. As malas enquanto a máscara do original. Travava as bronzinas nesse motor aí. Agora que eu lembrei aqui. Agora que eu lembrei. Quantas dessas a gente fez. Quantos motores a gente só deitava ali. Tirava do motor. Tirava o carro tem fora. Soltava as bielas. Soltava o VB por baixo. Meteu o bronzinamento novo. E papu. Fazia. Quantos tempos nós fez aí gente. Por favor gente. Quer defender bomba. Ah o canal comprou. Colocou kit de gelo. Colocou. O ventoinho é leve. Que a manutenção que não dá. Chega. Chega. Talita Azevedo. Netão. Eu tenho uma Hilux 2021. Com 100 mil quilômetros. E apareceu um barulho na frente do motor. Como se fosse uma flange vibrando. Levei para a revisão de 100 mil. E teve diagnóstico de desgaste da corrente de comando. Muito prematuro de desgaste. Isso acontece sempre. Quando isso acontece tão cedo. Pode ser o que? Valeu. Parabéns pelo canal. Talita. Primeira coisa. Eu não sei se você comprou ela zero. Se você comprou ela zero. Não está com ela até hoje. Então ela tem realmente 100 mil quilômetros. Se você comprou ela semi nova. Pode ter sido voltado de quilometragem. Ponto um. Ponto dois. Que óleo que você está usando? O 530. Mas é o 530 para a motora diesel. Específico com a sua caminhonete. Ou esse 530 de motora gasolina? Tem 530 para a motora gasolina. Senhoras e senhores. Ali tem uns dois 530. Três na verdade. Um para a motora gasolina. Um para a Maroc. E outro para a motora diesel. Ali agora. Naquela prateleira. Certo? E aí o que acontece? Só um momento. Deixa eu terminar o raciocínio aqui. E aí tem isso também. Segundo. Dá uma olhada no alternador. O alternador parece que é barulho de corrente. Manda olhar o alternador. Lá na tela elétrica. Manda o cara olhar o alternador. E se for corrente. Troca o mais rápido possível. E coloque o original. Tá? Original. Não coloque paralela que você vai se apender. Eu botei paralela aqui. Numa missão. Foi numa Mitsubishi. Foi na Mitsubishi. Foi no 4M40. Esticou. Esticou. Um pouco de depois. Esticou a corrente. Esticou mais barulhando. A paralela nova. Ficou barulhando muito mais do que a original que já estava lá. Ficou barulhando muito mais do que a original que já estava lá. Ficou barulhando. Então tem que ser original. Certo? Tem que ser original. Aqui no canal tem um vídeo trocando essa corrente. Neste vídeo aqui. Neste vídeo tem a troca da corrente completa. Como a gente faz aqui. Removendo o motor. A gente faz dessa maneira aqui. Se o Zeba faz no lugar lá. O problema é dele. Beleza? E o Zeba não quer nem o radiador do lugar. Ele tem a visão ali no alcance. Assim ó. Ele vê o ponto através da sujeira. É lá em São Paulo. Só que o senhor Ziminko está perguntando a festa da Barra Dau aqui. Nós não vai. É lá em São Paulo. Lá no dia 27 agora. O pessoal me ligou. O pessoal daqui já ligou o pessoal do São Paulo. Vem Netão. Vem Netão. Qual é o ponto que eu passar de avião dia 25? Se dá para nós ir. Beleza? Ainda não tem que ter de avião. Não, não garanto não. Vamos ver. Vamos ver. O que você quer ir? Não, eu vou só ir. Eu e a mamãe só. Você quer ir na festa da Barra Dau? Sim. Vai ser uma. Vai ser uma. Vai ter aqueles. Muitos guloseiros. Vai ter o detetive da Barra Dau lá. Vai ter tudo. Vinícius Tavares. Netão. Um óleo para triton fazer 10 mil quilômetros. Seria qual? Vinícius Tavares. 10 mil quilômetros para triton. E qualquer motora disso. Tem que ser sintético. Óleo. Pelo que eu entendo de óleo. Eu já tenho. Olha. Senhoras e senhores. Graças a Deus. 22 anos de oficina. Nossa. Eu tenho mais de 30 anos mexendo com o carro. Óleo para fazer 10 mil quilômetros. Tem que ser sintético. Cada um sabe o lombo. Onde arde. Onde aperta. Certo? Óleo mineral. 1540. Aqui também está no manual. Mas eu consigo trocar com 5. Do modelo de garboso. Você vai trocar com 2.500. 3 no máximo. Ou 5. Depende do uso. Do uso severo ou não. Então coloca um 10.40 da Repsol sintético. Coloca uma aditivação bardal. E vai dar certo. 10 mil quilômetros. Tranquilo. Chega firme no propósito. Você não viu um vídeo aqui no Hilux preto. Com 12 mil quilômetros. Chegou firme, Mona. Então. É isso aí. Beleza? Jean de Marques. Fala Netão. Mais uma live sensacional. Parabéns. Estou interessado em uma página do Dakar. Para fazer viagens. Expedições. E trilhas leves. O que você acha do câmbio manual? Sei que a automática tem mais conforto. Mas vi alguns vídeos falando de problemas. Com alguns câmbios automáticos. Vim os plenos de 5 marchas. Até 2018. Obrigado. E um grande abraço. E o que o senhor ilumine sempre o seu caminho. Que você continue essa trajetória fantástica. Ajudando muita gente. Parabéns. E amém. Parabéns. Sandy, obrigado, cara. Amém. Quem ajuda. Não é bravado em arrogância. É um ensinamento para você. Quem ajuda. Não precisa ser ajudado. Porque Deus te ajuda. Quem ajuda. Não precisa ser ajudado. Porque Deus te ajuda. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você fizer pelas pessoas de bom coração. Relacionado a dinheiro. Oferta. Auxilio às pessoas. Tudo que você fizer, Deus te devolve. Na hora certa. No momento certo. Na idade que você mais necessitar, Deus vai lá e te devolve. Deus não fica devendo nada para ninguém. Beleza? Poxa, excelente escolha da sua parte. Certo? Eu vou dar uma pesquisada aqui. Eu não sei se tem tritão. Deixa eu fazer uma pesquisada aqui agora. Deixa eu fazer uma pesquisada aqui agora. Em tempo real. Deixa eu ver aqui. Sim, acabei de fazer a pesquisa aqui. E sim, existe câmbio manual raríssima, certo? E é muito comum a automática. Mas existe sim a câmbio manual. Cara, a câmbio manual é excelente. A caminete é muito boa. O Pajero Dakar Tritão 3.2 é no hall das melhores caminhonetes, na minha opinião. Pajero Dakar 3.2, Tritão 3.2, está na galeria dos ícones do 4x4 do Brasil. Excelentes caminhonetes. Excelente. E para essa finalidade que você quer, justamente é essa aí. O Pajero Dakar é o câmbio manual. Você vai ter mais controle do veículo. Você vai tocar mais na hora que você quer. Entendeu? Então, sim. Pode comprar. Se você fizer a pergunta, o que acha do câmbio manual? Manual, sei que ia tomar até uma dúvida, mas vim os vídeos. Esse câmbio não tem problema. Esse câmbio não tem problema não, cara. Olha, eu vou falar para você. Não. Aliás, tem. Lembrei aqui agora. Estou lembrando. Ele tem aquele problema do D. Ficar apagando o dedo painel ali. Aí tem que ficar o seletor de embreagem. De câmbio. Ele tem problema do... De dar tranco. De dar tranco com esse câmbio. Mas é tipo assim, tudo... O do D geralmente dá para limpar o sensor ou não troca ele. Isso é normal. Trocar um sensor. Pô, trocar um sensor? E o do tranco geralmente é falta de troca de óleo. Tem que trocar o óleo do motor. Tem que fazer uma troca... Óleo do motor não. Do câmbio. A cada 80 mil no máximo. 50 mil a partir daí. Certo? Eu... Eu desconheço problemas crônicos nesse câmbio. Vou ter problema crônico. Tirando esses dois aqui que eu estou lembrando agora de para estar pronto. Não tem grandes... Grandes... Reclamações com esse câmbio não. Como eu falei, é excelente o câmbio NET. Se você prefere câmbio manual, vai na fé. Garra na orelha. Porque aí câmbio manual você tem que ver a embreagem. Aí é bom tirar esse câmbio fora. Fazer uma troca de óleo. Duplificar essa embreagem. Ver como é que está o sistema de embreagem do veículo. Colocar uma embreagem original. Se você botar qualquer uma marca paralela aí, vai ficar fazendo barulho. Então 3.2 faz barulho mesmo. Beleza? E aí... E o óleo do câmbio manual? Qual que é o problema? Ninguém troca. O câmbio de tomate já está difícil de manual. Então o Boris fala que não precisa trocar. O Boris... Aí escuta ele falando. E a nossa resposta foi a mesma. Não se troca o óleo do câmbio manual do seu carro. Aliás, de carro nenhum. Você vê ele falando? Óleo do câmbio manual não se troca. Aí você vê esses câmbios que vocês estão vendo a gente desmontando aí. Com lodo dentro. Por quê? Trocentos anos lá dentro. Tem que trocar. Aí para fazer aquela limpeza ali, só a mecânica. Nem colocando o óleo repetido às vezes. Não vai limpar mecânicamente daquele jeito. Tem que ser... Daquela maneira. Então você tem que colocar. Tira o câmbio. Desmonta. Lava. Monta novamente com óleo novo. Aí você tem o câmbio para toda a vida. Beleza? Já que essa semana a Bardalfe celebra 70 anos. Está aqui os produtos. Falamos. Chega para o 4D56. Chega para os defensores do 4D56. Chega. Sabe por que eu peguei raio desse motor? O último que eu fiz. Eu fiz o maior capricho do mundo. Com as melhores peças disponíveis. O motor ficou vazando. É. Esquentando, vazando. Quebrando o parafuso do velho aqui em dianteiro. Com barulho. Falei, chega. Ele mesmo. Temos que encerrar com ele. W. William 987. Agora o W. William 4D56. Qual que é melhor? W. William 4D56. Ou 4W56. Qual que é a melhor, hein? W. William 987. Ele falou assim, ó. Sobre o 4D56. Ou como queira, 4W56. Risos. Digo que este pergunta mecânico, Netão, foi sensacional. Teve até a sinceridade que Toyota também enfunde motor com problema em radiador. Não adianta puxar a brasa para só achadinha, Netão. Pois todos os veículos são frutos de uma indústria que visa muito lucro. E não está nem aí para os consumidores. É só ver a forma como somos tratados pelas concessionárias. Mas no nosso caso, que possuímos um resto de rico. Verdade. Vendedor de concessionárias, gente. Tirando aqueles que tem um caráter. A maioria. Você vai lá comprar uma caminhonete. Você compra zero. É uma... Parece uma puta. Uepa! Para te atender. Desculpa a palavra pesada. Mas é assim mesmo. Uma puta velha. Quando você vai lá com a caminhonete já com 5, 6 anos de uso. O cara nem tira as costas para você. Vira as costas. Entendeu? Está verdade. Mas isso não é culpa do carro. É culpa do ser humano. Falei do problema da Toyota. Falei da corrente de comando aqui. Certo? E digo mais. Senhores, a Toyota tem esses problemas aí. Corrente de comando. Fundir o motor com o radiador. Essas coisas. Agora problemas como esse que eu relatei aqui. Que o Rodrigo Alves nos relatou do 4D56. Estourar o bloco. Jogar o óleo fora. Corrente derrapar. Porque sujou tudo de óleo ali. Ela vir para a contramão. Eu nunca vi a Toyota participando disso aí. Ah! A Toyota capota. Tem um amigo meu aqui. Tem um cliente nosso aqui. Que ele falou. Rapaz, só capota na mão de roda presa. Nunca capotei em Toyota. Só tive em Toyota a vida inteira. E ele anda 180, 190. As caminhões dele é tudo com estágio 2, 3 aí. Essas coisas tudo. Então. Cada um puxa a sardinha para o seu lado. Eu não estou puxando a sardinha para o lado da Toyota. Os problemas que eu tenho. Eu falo para vocês. Mas as melhores caminhões para comprar. Achamos. Qualquer. Ai, duplo. Qualquer uma. Menos da 2012. Qualquer. Triton 3.2. E S10 de 2014 em diante. Essas caminhões você pode comprar. As outras. Boa sorte. Boa sorte. E eu não. Gente. Como eu falo para vocês. Essa defensoria. O IW97 teve um 4,526. Na Fageiro. Andou. Comprou ela com 50 mil. Andou mais 50. E não teve problemas. Verdade. Isso acontece. Verdade. Acontece esse tipo de coisa. Mas eu não aconselho. E o novo. Teve uns que nós da outra vez. Que andou 370 mil. E achou uma grande vantagem. Tem caminhonete aqui nesse momento. Com 400. Hoje de manhã. Uma ralho que fez o freio. 540 mil quilômetros. 540 mil. O que tem de vídeo em ralho que na internet. Rodando um milhão de quilômetros. Autora diz. Bem cuidado. Tem que rodar um milhão de quilômetros. É um milhão. Tem que rodar. Troca o radiador. Se for no caso da toque. Se não dá problema. Beleza. Show de bola. Ficou bom esse pequeno. Esse também ficou bom. Esse pergunte de hoje. Não ficou? É verdade. Vamos encerrar? Vamos encerrar? Nesta maneira. Encerrar. Olha aqui, amigo. Você vai terminar? Eu vou. Família é nosso maior patrimônio. Já falei hoje. Gente, família é tudo. Estamos vivendo tempos terríveis. Estamos vivendo tempos trabalhosos. Certo? Cuidado. 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 Tem uma música que lançaram aí. Acho que é... Evangelho Farisaico. Evangelho Fariseu. É uma menina aí que cacheada aí que está fazendo bomba. Está modulando a internet aí. Fala até da Ilhano do Marajó. Gente, aquele vídeo ali, ok. Cuidado com essas músicas que fazem sucesso, tá? Geralmente tem uma mensagem que não é certa para você. Para nós. E fala de pastores. Gente, eu conheço, eu conheço pastor. Eu conheço muito mais pastor sério. Muito mais sério do que picareta. Mas muito mais do que falso profeta. Então, cuidado com essas músicas que levam a crer que a igreja está tão corrompida assim. Não está daquele tanto que ela estava falando na música, não. Cuidado. Cuidado. Ai, os jurados choraram quando a menina cantava aquela música. Tudo migué. Tudo migué. Já viu o fariseu? Já viu o povo do mundo querer? O fariseu que está dando a música, né? Evangelho do Fariseu. É em meio o nome da menina, não é isso? Deixa eu ver qual que é o nome aqui. Evangelho dos Fariseus. Entendeu? Cuidado. Cuidado. Evangelho dos Fariseus. Cuidado. O fariseu é um bando de hipócrita, falsos profetas. Que inclusive condenaram Jesus, não é mesmo? Então cuidado, gente. Parece bonito. Mas eu digo para vocês. A taxa de mala em qualquer atividade é 10%. Na minha opinião, entre 10% e 20%. Existem as atividades que tem muito mais. Que por incrível que pareça são de vendedores de carros. Ali é o contrário. É o princípio de pareto ao contrário. É 20% sério, 80% malandro. Nos vendedores de carro. Impressionante. Como o James White falou para mim. Então você vai mexer com compra e venda de carro. Você sabe que esse negócio sempre tem um componente de desonestidade. E você vai mexer com isso. Eu falei, pois é, se eu entrar nesse serviço aí, vai ser tudo preto, branco, bonito, cheiroso. Entendeu? Mas não. Não entrei. Estou pensando ainda. Vou cuidar da oficina que eu ganho mais. Meu negócio aqui é a oficina. Certo, senhoras e senhores? Então, cuidado. O que eu sempre digo. O problema é que esse 10% de 10% a 20% de malandro que existe em qualquer área profissional humana. Ele tem muito mais destaque do que os que fazem o bem. O ser humano tem essa tendência de sem valorizar o mal, o que está errado. Isso, tudo que é errado, tudo que é negativo, reverbera muito mais alto e muito mais forte. E vai muito mais longe do que o bem que se faz. Portanto, cuidado. Beleza? Cuidado com essas músicas aí que parecem que são muito boas. Mas tem uma carguinha ali de veneno. E aí você ouvindo aquilo, se você for quente, você vai ter culpado. Certo? E se você não for, você fala, eu que não vou na igreja dessa. Gente, tem que ir para a igreja. Tem que fechar com Jesus Cristo. Tem que ser uma igreja realmente evangélica e que tenha a sua mente única e exclusivamente Senhor Jesus Cristo como o Senhor Salvador daquela igreja. Ponto final. Isso é uma posição bíblica. Certo? Se você abrir, se você ficar abrindo outras fontes de doutrina, regra e fé que não seja a Bíblia, daqui a pouco você está criando a sua igreja do Zeba aí. Igreja picaretiana dos Zebas e Boris Burns Universal do Brasil. Vai lá. O combatente, olha aqui a parte da Otecna Bandeira Augusta aqui. Daí, olha, prolonga é tudo. Prolonga da Bardal. Daí eu também escrevi o... Vamos botar isso aqui. Power Diesel. É. Power Diesel. Olha lá. Agora escreve 70 anos da Bardal. Descreve embaixo 70 anos da Bardal. Ali coloca a data de hoje. Vou mandar foto para o pessoal. Beleza? Então, senhoras e senhores aqui, olha. Está aqui, olha. 70 anos aqui, olha. Vem aqui, olha. Isso aqui, olha. Você desenha lá. Ele vai mandar ele copiar ali os 70. Vamos terminar? Depois você termina em casa? Vamos encerrar. Depois não bota no final para a gente ficar o desenho. Vamos encerrar? É, mostrar no final, né? É. Então vamos. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço. Pronto. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.